Bem, você é como o sol que vem, e entra na manhã pela janela, e me aquece, diz, que vou te ter pra sempre assim, fazendo a minha vida colorida. Esse é o Chão Banda Calypso, vindo da minha, o Chão Zé, sou da melhor programação do Rádio Baiano. Pra você de todos, sou esse irmão, sou da Bahia, muito obrigado pelo carinhão da audiência. Olha, entra nós, hoje terça-feira, 25 de outubro, hoje o dia tá prometendo, né? Afinal, hoje também aí é uma data toda especial, é o aniversário do nosso brother Jefferson Design, grande Jefferson Design lá em Uruçuca. Muito obrigado pelo carinho da audiência, quero desejar um feliz aniversário todo especial pra você, que esta data veio se repetir por muitos e muitos anos em sua vida. Pra recordar também lá, é a boa época do Pará, hein Jefferson? Mas Jefferson não fica por aqui não, meu velho. Mel, ele vai fazer aqui uma homenagem pra você também. Fala, Mel! Alô, Fio, aqui é Mel, seu parceiro, negão. Então, estou aqui não pra parabenizar essa data, mas sim todos os seus dias de luta e conquista. Que Deus sempre possa te iluminar, pra que você possa subestimar todos os seus obstáculos em sua vida. Que Deus fica com Deus, um abração e seu brother Mel. Maravilha, maravilha, eita nós, esse aí é a homenagem do Mel para o Jefferson Design. O Zaine hoje que está completando mais um aninho de vida, deve estar completando seus 7, 8 anos de idade, né? Vamos lá então, agora mais uma homenagem aqui com o Ellison. Solta o verbo, meu velho. E aí, Matheus, eu vim aqui pra falar de um cara que é muito especial pra mim, com certeza. De um amigo, tornou um irmão, e parabenizar ele nessa data tão especial, que é o aniversário dele. Corre do ovo, sacana. Parabéns, meu brother! Valeu, Ellison! É a melhor programação do Rádio Baiano, quem sabe fazem rádio e fazem ao vivo, né? Beleza, vamos lá, chegando mais um aqui. Aluano! Aluano, chegou fazendo a festa, hein? Alô, alô, alô. Alô, Jefferson Design, alô, Jefferson Santos, alô, Jefferson do Tona Clique. Parabéns, meu negão. Feliz aniversário dessa data iluminada, né? Desejo a você todo o carinho especial do mundo, muita paz, muito bem, muito Deus, muita luz. Seus caminhos, seus objetivos, todos se concretizem. E que vamos comemorar mais e mais vezes essa data, né? 25 de outubro. É 25 de outubro, Matheus? Isso, 25! 25 de outubro? A data do Jefferson Design, né? É, sacania. Ele tem que correr no ovo hoje, viu? É? Amanhã vai cair no ovo? É hoje! Vai cair hoje no ovo, hoje. É hoje no ovo, né? É no ovo. Então essa mensagem, essa homenagem aqui dos seus amigos, daqui de Uruçuca, né? Você é um cara que veio do Pará e que inculcou suas raízes paraenses aqui na nossa cidade de Uruçuca. Então a gente abraça você nesse momento, por trás, né? Dá um cheiro no cangote e fique com Jesus, que Jesus te ama e sempre, sempre, sempre vai estar olhando por você, viu, negão? Porque você é gente boa e Jesus gosta dos caras, gente boa, gente fina, pá! Valeu! Muita xé, brother! Uhul! Esse é o ano! Maravilha, hein, meu, né? Eita, hoje é o dia do Jefferson Design. Parabéns, cara! Felicidades! Ah, sorria pra vida, olha, vou te falar uma coisa, aproveite o dia de hoje, afinal ele é todo dia o seu. Bom, e ele não podia ficar de fora também e deixar uma mensagem pra você, um abraço especial aí, o Alisson! Fala, meu velho! Alô, Matheus! Boa tarde, Matheus! Tudo bem? Beleza! Aqui, ó, aqui é o Alisson Ferreira. Queria, primeiramente, parabenizar a Jefferson Design pelo seu dia. Que esse dia seja eterno, que a nossa amizade dure para sempre, que lembra até hoje, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, quando ele veio do Pará. E quando vocês ficaram logo, não foi? A nossa amizade, ficaram mais. Exatamente! Sim! E aí, parceiro, é isso. Que Deus te abençoe cada dia a mais, que você venha lutar sempre pelos seus objetivos, que eu sei que você sonha grande, e tô aqui para o que der e vier. Parceiro, é isso, é aquilo, parceiro. Tamo junto! Show de bola! E também pra deixar uma mensagem aqui, ele que acabou de chegar aqui, felicidades aqui, ele vai deixar um abraço especial aí pro Jefferson, o Tatae Produções. Fala, meu brother! É, beleza, Matheus Santos, mas cheguei aqui de primeira, tá bom, brother? Mas, é um primeiro parabenizando nosso amigo Jefferson Design aí, que Deus continue abençoando ele nessa jornada aí, mais um aninho de vida, ele tá ficando mais novo, né, Matheus? Eu acho que deve estar fazendo os seus sete, oito anos, né? É, sete, oito anos. Meu filho, que Deus te abençoe, parabéns pra você, tá bom? Sucesso maravilhoso, valeu pelo carinho da audiência, meu brother! E seu chacoalha, Natal? Levanta essa mãozinha e tchau, viu? Eita, nós, tá vendo aí, Jefferson, que abrondaram pra você? É, mas eu acho que acabou, eu acho que ninguém vai mais mandar pra você, eu acho que acabou, todas as pessoas já mandaram pra você. Ah, não, não, tem uma pessoa ainda, rapaz, tem uma pessoa ainda que vai mandar pra você, o Léo, Léo, tudo bom, Léo? Tudo ótimo, Léo. Maravilha, chega mais um pouquinho perto disso, tá ótimo aí. Léo, fica à vontade pra deixar aí sua homenagem pra o Jefferson Design aí. Jeffinho, meu amigo, meu patrão, meu irmão, que eu amo muito, tô aqui pra dizer que eu te amo, que vai te desejar um feliz aniversário, que você seja muito feliz sempre, que você se realize cada vez mais, e também tô aqui pra cantar uma música pra você, que eu sei que você gosta muito. Você vai cantar, Léo? Vou cantar pra ele, hein? Então solta a voz pra Jefferson, Jefferson merece! Vou cantar a música que você mais gosta, Jeffinho. Cante! Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca, sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida, sou fã do número um e com você sou fã da vida. Show, Zazio! Soltou, abriu o coração! E a galera, todo mundo vai fazer o quê? Que eu dou um parabéns pro Jefferson! Um, dois, três! Parabéns pra você! Um, dois, três! Um, dois, três! Parabéns pra você! 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 Viva a galera, meu Deus do céu! É caruru, hoje eu vou comer seu bolo, hoje eu vou parar, é caruru, hoje eu vou comer seu bolo. Viva Jefferson! Parabéns! É isso aí, parceiro! Você gosta aí, vô? Não gosta, não gosta, não gosta. Parabéns, showzassos Jefferson! Darieros! Parceiro, eu tô chato. São humanas situações, os momentos de os dois, a distância, as passões, encontrar um aradão. Hoje, como sempre, estou pensando em ti, agora. São humanas situações. São humanas situações. Música Música